Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Uma quarta-feira que mesmo o Atlético não jogando deixou a torcida atleticana muito feliz pelo que aconteceu em Manaus e pela coisa chata que aconteceu em São Paulo. Muita gente estava torcendo para o Guarani, mas se essa galera que estava torcendo para o Guarani e para o Manaus, aproveita, deixa like, deixa comentário, enfim, se inscreva no canal porque é de suma importância. Agora que vocês já fizeram o papel de vocês, vamos dar uma olhadinha no que a torcida do Corinthians o time que conseguiu ser eliminado para o Guarani do Paraguai na pré-libertadores vem falando sobre um certo treinador, um certo cabeça de cotonete, um certo inominável que eu preciso falar o nome. O Rodolfo já começa de maneira muito simpática, Thiago Nunes, burro do caralho. Coloca esse Gustavo, nem aqui em registro São Paulo era titular, vai se fuder. Falando também do Augusto da Gol que muita gente pediu no Atlético. Então só para ver o nível de simpatia que a torcida dos caras está com Thiago Nunes. Jay, não sei se é homem, se é mulher. Júlia, parece ser mulher. Júlia, né? Já está liberado para pedir fora Thiago Nunes? Júlia, fica à vontade. Fora Sanches, cara de areia mijada, o cara fazendo mil protestos. Fechado com Thiago Nunes, com TN, só se for Thiago Neves. Fala, Zezé, bom dia, cara. Porque o Thiago Nunes é um cabeça de cotonete muito burro. Qualquer, quer ser o pardal, milongueiro do caralho, só sabe falar em campo. O time é fraco. Fora Sanches, cara de areia mijada, já está pedindo até demissão. Caso perca o clássico para o São Paulo. Passando de comentário. Chamar o... O William fez esse comentário. Chamar o treinador do Corinthians, Thiago Nunes, burro, é elogio nessa noite. Thiago Nunes é uma besta quadrada. Um imbecil por fazer linha burra em 2020. Periga ser o único time no mundo que faz isso ainda. Preciso aprender que o Corinthians não é brincadeira e não permite erros. A galera cobrando muito, pressionando muito. O Thiago Nunes. Já o Gustavo, esporte clube Corinthians Paulista, 0-13. Thiago Nunes é meio idiota, queima a substituição. Sendo teimoso com o time titular, muita gente reclamando da escalação do Sid Clay. Outro antigo conhecido da torcida atlética. Já o Carlos Santos, juiz ladrão. Mas o maior problema é esse técnico fraco do Thiago Nunes. Para fazer dois gols no Guarani do Paraguai em dois jogos até o Carilli faria. Então, rapaziada, não satisfeita com a mudança de treinador. Uma mudança que prometia mudar o jeito de jogar do Corinthians. E eu não vou ser hipócrita e falar que essa mudança é simples, que o trabalho do Thiago é péssimo, que ele tem que ser demitido. Porque isso quem tem que resolver é a torcida do Corinthians. A rapaziada que cobre é o Corinthians. Mas o questionamento que eu venho levantar no vídeo de hoje é... Vale a pena realmente sair do Corinthians? O Thiago saiu com a imagem arranhada. Saiu com nota oficial do clube. Depois dele ter ido pressionar no dia que o Petralha voltou do hospital. Ele foi lá na casa do Petralha pressionar com a oferta do Corinthians, que realmente era melhor financeiramente em mão. Mas se você pegar... Existem outros exemplos. Pablo, também outro jogador que saiu por uma boa grana, mas deixou o Atlético. O Léo Pereira também foi muito criticado pela atuação no Faflu. Essa é a questão que eu venho levantar. Um jogador, um destaque do Atlético, que sai para outro clube nacional, vale realmente a pena? Porque os exemplos recentes estão mostrando que não. Não estou falando de Renan Lodi, de Bruno Guimarães, que acabaram indo para o mercado internacional. Mas estou falando de jogadores que tinham possibilidade de permanecer no clube, se destacar mais no clube. O Atlético é um time que dá muita condição para você se destacar. Existe toda uma filosofia de jogo, que é uma filosofia que eu não vejo em outro clube do Brasil. Um clube que sabe como quer jogar. Por exemplo, o Santos. Muita gente fala do DNA ofensivo do Santos. Mas como esse DNA ofensivo é baseado no que o Josualdo, o Josualdo Figueira lá, o português, chegou e já mudou muito do que o São Paulo vinha fazendo. O Pablo não consegue ter a mesma média de gols. O próprio Rafael Veiga, que era um cara que a gente sabia que ia ser uma passagem rápida aqui no Atlético, não tem conseguido uma sequência de titular no Palmeiras. Léo Pereira, como eu falei, já veio sendo criticado. E se lembrar que existem outros nomes de jogadores que deixaram o clube e não conseguiram ter uma sequência. Ah, tiveram jogadores que deixaram e conseguiram ter uma sequência? Tiveram, mas talvez em outros momentos. O Atlético hoje é um clube muito prevenido. A gente vem falando das perdas que o Atlético teve, de Cirino, de Rubem, de Bruno, do próprio Léo. E o Atlético hoje é um clube que prepara um time. O time de aspirantes não é só a galera que não tem chance e acaba indo para o time de aspirantes. O time de aspirantes do Atlético hoje é um degrau para você assumir um grau de protagonismo no time principal. Então, é um clube que pensa em todas as etapas. É um clube que te dá ferramentas e profissionais qualificados. Por exemplo, a chegada do Marco Biasotto, que é um dos grandes nomes do futebol nacional, dos bastidores, da preparação dos jogadores. Trabalhou no Inter, no Flamengo, se falou muito dele no Furacast. Porque os bastidores de um clube ultrapassam qualquer entendimento do torcedor, até mesmo do jornalista. Tem questão de filosofia, departamento médico, preparação física, preparação psicológica, questão técnica, questão de prospectar jogadores, análise do adversário. Existe muito, 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 muito dos bastidores que quem está de fora não sabe e não consegue opinar. Mas quem está dentro sempre elogia muito o Atlético, sempre elogia muito a estrutura do Caju, sempre elogia muito a estrutura da Arena da Baixada. Então, um clube, pode ser uma empresa, pode fazer o paralelo com uma empresa, mas uma empresa, um clube que te dá tantas condições de trabalho, Por que você quer deixar esse clube? Ah, por uma questão financeira, mas se você lembrar da proposta que o Atlético fez para o Thiago, o Thiago ganharia um excelente salário e ganharia uma grande porcentagem em relação às premiações para o Atlético dele. Premiação de classificação de fase, premiação de título, enfim. Então, no final das contas, poderia ser muito equivalente o que o Thiago vai ganhar no Corinthians e o que o Thiago ganharia no Atlético. Mas eu não estou falando isso de vilvez ou de dor de cotovelo, que o Thiago faça um bom trabalho no Corinthians, não torça contra ninguém. A questão é, a gente fala muito dos recados que as atitudes, tanto de mercado quanto dentro de campo, deixam para o mundo do futebol. E essa saída do Thiago deixa um recado para quem ainda está no Atlético, para quem ainda pode ficar no Atlético, para quem ainda pode ser promovido no Atlético, tanto o desempenho do Thiago, quanto o desempenho do Pablo, quanto o desempenho do Leo, quanto o desempenho do Veiga e de quem mais você quiser falar. Vale realmente sair do Atlético? Porque o jogador vê uma situação dessa, uma pressão absurda como a gente conseguiu ver aqui, e vai pensar uma, duas, três vezes antes de deixar o Atlético. Então essa saída do Thiago pode ser complicada para o Atlético, o Dorival vai precisar de tempo para reformular uma equipe, de entender um estilo de jogo que já está fixo no clube, mas um clube que te dá tantas condições de trabalho, precisa ter mais respaldo nessas condições de trabalho. Ah, mas eu vejo muito torcedor falando, o jogador quer dinheiro, não quer estrutura. Mas é a estrutura que faz o jogador ganhar dinheiro. Vou dar o exemplo do Tardelli, que até pouco tempo negociava com o Atlético. Teve o seu salário reduzido pela metade, porque não conseguiu desempenho. Então você conseguir um desempenho alto é algo que todo jogador deve querer. E jogadores focados na carreira, queerem, por exemplo, o Bruno recusou China, o Bruno recusou Flamengo, porque sabia que no futebol brasileiro o Atlético atendia todas as suas necessidades de destaque, de chegar à seleção brasileira, de chegar a um grande clube do futebol europeu. E foi isso o que aconteceu. Então, destaco aqui nesse vídeo, sempre faço um resuminho no final, o recado que essas quedas de rendimento após deixar o Atlético vem tornando cada vez maior a proporção dessas quedas de rendimento. Já falei alguns nomes aqui. Então o jogador vai pensar muito duas vezes em deixar o clube. E como é importante, sim, condições de trabalho. O Thiago tem um elenco que é um elenco muito mais caro que o Atlético tem hoje, mas é um elenco que não suprir todas as suas necessidades. Por exemplo, o jogador de velocidade, tanto que queria levar o Rony. Já o Anderson não deu conta, o Pedrinho também não é esse jogador. Então mostra que o Atlético é, sim, um clube que pode não pagar os maiores salários, pode não dar as maiores recompensas financeiras, por entender que precisa ter uma disciplina muito grande com quem está ali. Porque eu sempre dou o exemplo do Barcelona, um time que começou a pagar grandes salários, não gastava tanto em contratações, mas se explodiu a folha a um ponto de não conseguir contratar mais gente, não por causa de falta de dinheiro nas contratações, mas falta de espaço na folha salarial. Então essa disciplina do Atlético é muito legal de ver que um clube sabe os passos que dá. Mas então, além disso, eu falo, condições para o jogador, para o treinador, enfim, para o profissional se destacar é tão importante quanto o Grana, porque uma parada leva a outra. Talvez se o Pablo tivesse continuado no Atlético, ele poderia ter chegado a uma seleção brasileira, quem sabe deu uma posição ainda muito carente, a posição de Carmes A9, estão falando até do Matheus Cunha ser convocado, Matheus Cunha que é reserva no Leipzig, e agora acabou indo para o Hertha Berlin, mas quem sabe um jogador de destaque no futebol brasileiro não tivesse essa oportunidade, o próprio Léo Pereira, enfim, poderia ter ido para um futebol europeu, mas não, acabam indo para clubes do Brasil jogar num nível menor do que viam jogando na Atlético. Beleza, rapaziada? Deixem a opinião de vocês, deixem o comentário de vocês, xingando o Thiago Nunes, xingando o que vocês quiserem, me xingando ou elogiando também. É muito importante que se inscrevam no canal, deixem o like. Show de bola? Tamo junto, é nóis.